Fala galera, esse é o segundo gameplay do canal Geekvice e agora a gente tá de... Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Clássico! Quem nunca viu Power Rangers, né? Com manha de sair transformado ou sem manha de sair transformado? Ah, sem manha, sem manha. Sem manha partiu então, sem manha! Tem que começar normalzinho. Eu vou de... Eu vou de Tommy, eu vou de Tommy porque o Tommy é mais top do que o vermelho. Como assim, velho? Como assim? O Tommy é interno, cara! O rock é o rock, rock, rock and roll! O Tommy foi uns 20 Power Rangers ao mesmo tempo. Ele foi o branco, foi o verde, foi o... Foi vermelho, foi vermelho de novo. Pegar os... 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 os raios. O negócio é se transformar, né? Já dizia a Inês Brasil, é, tem que se transformar, tem que ser... Ah, olha aqui, o cara vinte mortos! Ah, velho! Olha que é normal! Pô, foi roubado esse. Foi e deu uma pica nele. Ah, tem os babuieca, aqui ó, você pegar o X, ó, gasta o poder e faz um short. Sério? É, só que daí tu gasta até alguns raios, né? Aham! Aí os caras se gastam... Eita pera! Não, não tem graça, ele não é pra ter poder sem... sem tá transformado. Nossa! Cara, eu via muito Power Rangers, era muito forte, mano. É, eu vi quase que sol mesmo. Sol? Sol mesmo? Não, eu vi o do dinossauro. Do dinossauro eu vi com um carro e vi... Dinossauro? Não, eu vi sim, é o primeiro, esse aí que é, cara. Ah, tá! Dinossauro. Tem vários, olha aqui, roubou meu poderzinho, né, cara? Claro, é pra se transformar mais rápido, velho. Pra quem não sabe, a gente tá pegando uns poderzinhos pra poder se transformar. Eu vi o dinossauro. Ele bota uma peruquinha, eu tomo e não precisa. Eita! É, ele é uma fêmea por sinal. Parece o Donnie DeVito inteiro. Não é que é duro, né, cara? O Danny DeVito é aquele. O Danny DeVito, meu Deus! Só que ele não é baixinho no corpo. Não sei. Ah, então... Então... Então, eu vi o do Jossauro, que eu achei um dos melhores. Ai! O carro te pegou. Não, não foi. Ah, eu... Do Zé eu achei uma bosta. Ah, eu gostava do Zé. O Tommy era um vermelho, né? O Turco eu achei legal. Acho que o Turco e o Bell era por aí. O Turco era legal também na época. Olha o Zé de Zé ali, ó. Aquele tempestadinho, essas coisas assim. Nossa! Os caras estão tocando moda em mim, cara. Eu vou ver se ir. Vamos transformar que não morra, né, velho? Oh, it's Morphine time! Se bem que os Parahentians foram banidos na Malásia, porque eles achavam que Morphine era parecido com Morfina. Não era parecido, na verdade, mas daí eles proibiram porque achavam que as crianças iam se drogar com Morphine. Os índios eles usavam Morphine? Não usavam? Não eram os índios que não. Ah, não. Usavam outras drogas. Os índios eram os índios americanos que usavam umas drogas. Eu acho que era uma pônia, não sei. Olha que beleza. Ahn... O Tommy tá impossível. Uma das melhores roupinhas de Power Rangers, velho. Ah, é verdade. Eu gostava do Verge também. Verge. Ele tinha uma flautinha muito apê. Ele tinha uma flautinha que era uma adaga, que é a que toca flauta numa adaga. Zelda, né, velho? É óbvio. É óbvio, velho. Aquela é uma ocarina, mas tudo bem. Flauta? E a ocarina não é uma flauta, não é? Mas não é uma adaga. Não tem nada a ver. Não é uma adaga. Mas ele tinha uma espadinha que era uma adaga e era uma espadinha pequena. É uma adaga. A gente invadiu uma loja de apartamento aqui. A gente tá na Renner batendo nos caras. Olha aí, cara. A gente quebra de cara. Só que eu fui mais rápido do que o troço. Agora vou dar um lado. Vou subir agora. Vou pro masculino, porque ele não tinha o que eu procurá-lo. Não, não. Não, não. Tô... Ai lá, pô. Tá na cabeça? Ah! Vai lá pra cima, que é o teu lugar. Vai nos toys que eu vou aqui. Vou nos brinquedos aqui. Vou pedir um carrinho do Bandai. Nossa. Da Hot Wheels pra mãe. Agora vai vir um canhão. Pega o canhão. Eita! Ah! Ficou. Olha só. Eu sou maloqueiro. Tô aqui em cima. Tem que pegar a defesa pra ele. Bate, 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 bate. Morra! 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 Vai cair. Nossa, que barbado, hein? A gente faz assim. Esporte. Tem que fazer a pose. Tem que fazer a pose que ele vai explodir. Não. Agora eu fiz a pose, cara. Tcharam! Não. Batei o lanche pular na cabeça. Pega o raio lá, meu! Psss! Hahaha! Olha aí, ó. Cadê um uppercut? Eita! Vai lá, pega! 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 E até McDonalds! Que... Tie! Porque a loja tá americanos naquele que teve. Não entendi. Deve ter sido uma beleza, né? Sabia que os Power Rangers nunca filmaram uma cena de luta de verdade? Não. Nunca. Era tudo de show dos japoneses lá que os cara pegavam e copiavam, assim, não copiavam, assim. Pois é, cara. Uma vez eu vi um negócio que eram uns jabinhas com as roupas dos cara de dinossauros. Nada disso, eles só utilizam as cenas dos Japinha lutando lá, mas os caras nunca voltaram na vida. Bem que eu vi, sabe? Porque o meu irmão sempre comentava que os Power Rangers, depois que voltavam, se transformavam, eles ficavam super idiotas, tá ligado, né? Eles começavam a fazer uns bagulho assim, ah, eu vou te quebrar, não sei o que, e tipo, dava pra ver que não eram os caras, tá ligado? Dava pra ver, né? Dava pra ver. Ou pelo menos não eram os mesmos atores, tá ligado? Eles faziam umas coisas muito, tipo, ah, tá. Mas você não conseguiu pular e atacar o cara, é incrível isso. Não conseguiu correr na primeira faca, claro. Ele tinha uma ficha já. Olha, espada do caos. Olha lá. Esse aí é o do Ivan Uz, né? É, esse aí é o do Ivan Uz. Esse aí é o do... O nome do jogo é Movie Edition, né? É, é o do filme binário, se assim é alguma coisa que não... Ah, quem não viu o filme tem que ver, é muito bom o circuito. Sim, o Ivan Uz fazia a meleca Uz, né? O filme é o do filme das crianças. Então sai daí, filho. O especial, o especial, o especial. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X. Eita, sério isso. Eita, ganhou uma comendinha aqui. Uou, como é que foi isso? Ah, parece que foi um especial. Como é que tá o especial? É no brandento, já que eu falei X-X, por uma vez eu dou X na câmera. Ah, quem aqui não sabe que é o brandento. Ah, eu não sabia. Eu não... Olha, o cara me atou duas vezes. Nossa, ele consegue morrer duas vezes na primeira fase. Pega a vida lá pra ti, lá. Lembro. Então é beleza. Em me play vai ter uma fase só porque eu consegui morrer em todas. É, beleza. É, capaz de viver assim. O cara é um Hot Wheels. Pro outro lado, né? Ah, eu te peguei sem vergonha. Eita. Ah, agora tem que fazer a pose que ele vai se fudir. Tá chegando perto, tá chegando perto. Aí, ó. Jovem. Oh, you can... Tá bom? No caso, you can... Não. Quem? O marido da Barbie. Quem? O marido da Barbie. Quem? Masters? Ah, ah, ah. Ah, que horror. Mas dá pra mudar o carinha agora. Eu vou pegar o Billy. Sabe que o Billy saiu do... Saiu do seriado original porque... Porque os caras zoavam muito a ele. Por exemplo, é que... Bacanagem. Os caras faziam bullying com ele, porque ele é geek. É que ele não era marketable, né, cara. Não tinha apelo comercial. Ah, ele era um nerd, né, cara. Todo mundo se identificava com o cara. Pega a Kimberly, né. Pega a Kimberly, né. A Aisha não dá, né, velho. Se não foi a professora do primário, essa Kim, ele foi a primeira paixão de todo mundo, né. É isso. Primeiro amor doador. A minha professora do primário era gordo. Nossa, né. Se bem que... Se bem que quando é... O cara é pequeno, não dá importância pra parecer. Foi. Tem que te importar, mano. Claro, cara. Ah, mas ela era legal. Uma vez eu comi pistache e, tipo, ela tá assim, me trampando, minha garganta e ela, tipo, quase teve um ataque no coração e ela já vira com um chute. Mas ela dá um tapão na cara, é. Coitado aí, saber que era pistache. Eu ganhei uma vida. Esse jogo eu tomei. A ninja tava sempre atrás. Nossa, o cara vem rastejando e ele consegue tirar a vida... Falando nisso, assistam o jogo do gameplay da história da ninja, sabe? Ah, é verdade. Quem não viu o primeiro gameplay, viu o das Tartarugas Ninjas. Que fala... Onde a gente fala que toda... Todo joguinho tinha uma fase que a galera tinha um skatinho, né? Uma coisa assim. Esse aqui, por coincidência, tem também. Não sei se vai dar tempo pra gente chegar nele. Lembra aquela fase? Já tá na vida a zero, né, cara? Não sei se vai dar. E eu acho que eu vou morrer, sinceramente. Tem que se transformar aqui, porque tá difícil. Se transformar, prepara, que agora é hora do show das transpostas. Prepara! Que agora! E olha que essa fase aqui não só se transforma no chefe, velho. Porque tem muito pouco pra isso. Ai, ai, ai. Deu ruim. Mas tem hambúrgueres. Tem hambúrgueres. Tem um samba. Bora! Mas que mentira, cara! Olha... Eu te dou cobertura. Volve, hein, a garota. Bateira. Eu sou indefesa agora. Claro, gosta. É mais gosta. Não consegue ter esse, cara. A garota ainda é boiola. Como assim? Como é a garota boiola? Não faz sentido. Aí, que beleza! Acabou! Errou! Matei mais vida. Espera, tá? Foi, continua. Voltou, voltou a Kimberley aí, ó. Voltou. Agora deixa o Sandunga pra mim, né, cara? Pegou, pegou. Eu dou o Hadouken, ó. O Hadouken. Nossa, como é que você é? Como é que o Hadouken não foi até lá? Nossa, como é que o... Eu não me lembrava dele soltar o Hadouken, no... O Hadouken foi... O Hadouken do King of Fighters, cara. Só fica na minha mão. É o Hadouken Hop, né? Putz, meu. Tinha que ter pelo menos o Sobuken, então, né? Não sei lá, o cara fala, ó. Esse aí dá pra ver, né? Não tem pra ver. Olha, eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto aqui no chão. Eu tô cego, completamente. Eita, muito cego. Ó, agora vem o Voadora. Aquele ali é tenebroso. Aquele ali é amigo de verdade. O amigo de verdade chega na Voadora, né, cara? Agora sim, né? Agora a fase... A fase de buraco, o Hammerson sempre morre. Nossa, aqui eu vou... Nossa, aqui eu vou morrer muito cedo. Tem uma aranha ali, como é que eu... Ah... Eu tenho medo de aranha. Só mulher. Não dá pra se enganchar nos negócios e pra transformar. Tem que ver a mais, né? Ai, ai, ai. Espinhos, espinhos. Aí, acertou. Agora você vai ter que apertar a defesa. Defesa. O cara é velho quando o cara fala. Tem que apertar a defesa. Pois é. Por que que se chama defesa? Que alguém sabe. Por quê? Por que? Por que que se chama defesa? Chave. 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 Chave ou a chave, né? Vote nos comentários. Olha só. Olha só. Eu tenho um poderzinho pra... É só o Tommy que pode tirar aquele ali? O que? O Hadoukens? Não, aqueles coisinhas que eles tocam. Ah, ué. Só que ele vai estar pra cima, né? Olha só. Falando em cair no buraco. Que caí. Ali eu perdi uma vida. Imagina se eu botasse uma ficha. Na época era um pila. Um real. Um pila. O cara... Eita. 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 Fogo. 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 Fogo na água. Pois é. Agora, alegria de viver. E tu viu que tem um... Um back to a mim. Olha. Mas o Clip não tira a vida, né? Ele não tira. Não tira. O cara dá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pega. Rapidão. Pula. Já aperta a defesa. Defesa. Meu Deus. Eu sou muito ruim, cara. Defesa. Coordenação. Eu consigo ser um... Meu Deus. Tá abaixo. Tá abaixo. Tá abaixo. Peraí, peraí, peraí. Vem, vem pra cá. Ah, vem por cá, bolsinha. Olha só. Eu não tava... Eu não tava destruindo a árvore. Que beleza. Tá aí. E agora? E agora? Ai. E agora? Voadeira. E... Que alegria. Pega ali, pega ali o... Ah, sim, né? Opa, tudo bom? Ali... Ah, que caraca. Pega a vida, pega a pitanosa aí, só não cai na água. Ó. A gente não tá nesse sprite da água, tem um efeito aqui. Olha. Puxo. Por que que eu não posso pular na cara dos bonecos? É porque tua vadeira é um lixo, tá ligado? Por isso que só... A minha, ó... Puxo, ó. Eita. Eita, deu uma trancada. Ai, ai, caramba. É lag, é lag, é lag. Ui. Lagalaga. Eita, rapaz. Puxo. Desolve. Olha, aí. Eu não vou... É muita manha, né? É muito querer. Eita, rapaz. Meu Deus. É muito tempo. É normal. A educação. É até que eu não consigo. Dica a moral que tem uma aranha gigante ali, mas também. Pois é. Ela caga fogo. Não é lava. É lava, é lava. Ah, sim. Faz diferença. É igual... Ela tem problema intestinal. Violento. Violentíssimo. Ei, ei. Vamos, 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 vamos. E a lava, ela não solidifica, né? Ela fica ali por um tempo e daí ela desaparece. É pra poupar a memória, né? Sabe, esse jogo. Na época não tinha. Ai, ai, ai. Pode me enganar três vezes, mas não quatro vezes. Se não. Uaaaaa... Olha só, caramba. Que roubado. Eu não... Abraxa. Por isso que eu... Eu falhei minha mãe jogando. Nos fliperama. Eu era horrível. Eu pedi uma fichinha pra minha mãe. Dois segundos depois. Para aí me dar outra. Me dá uma fichinha. Eu acabei de te dar cinco fichas. Por isso que eu jogava na locadora, né? Juntava dinheiro e não tinha ninguém pra ir nessa. Não era tão difícil jogar. Ela botava uma hora lá e ficava... Mas na locadora era muita pressão, né? Porque aí eu podia derrubar o controle e perdia cinco minutos. É, naquilo eu não tinha isso. Ele perdeu alguma coisa. Ah, naquilo eu tinha. Você derrubou o controle e perdeu cinco minutos. Aí, pá, cinco minutos. Pra quem gosta de jogar. Eu jogava na Nippon lá do Nippon. Seu Ricardo lá do Partido Verde, é o que lá do futebol que o pessoal conhece. Partido e Ferro. O Ricardo, o Ricardo, o Partido Verde, cara. Deputado, alguma coisa que eu não sei. Na verdade, eu não faço a ideia de ficar diferente. Deputado, o Futebol, o Estadional. Nossa, pegou fogo em mim. Olha quem tá. O Ricardo, na época, tinha um alocador chamado Nippon. Ele era a batalha. Fazendo propaganda pro Ricardo. É, se o cara nem está falando, é que ele tá... Nossa, eu tomei um tirampasso no peito. Porque ela... Ó, a gente tava falando que eles mudavam, né? Eu me transformei. Fiquei super forte agora. Eu não sabia que ela era... Ó, isso, pula bem quando ele tá atirando pra não tomar um tiro na cara. Eu não sabia que ela... Só vaza, 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 vaza. Eita, pegou isso. Ó, pegou? Nossa, tomei um... Dois hit combo, tiro na cabeça. Tá quase morrendo dele. Ó, voltou o Billy. Olha só. Ih, agora ferrou. Olha só. Agora ferrou. Ó, que preconceito. Por que não continuou com a voz? Tá, não, foi por isso. É... Cortava na cara aí. Eu ratiei ali, peguei o boneco errado. Aí pose, faça pose. Azul e preto é o Grêmio. Olha aí, Grêmio! Deu Grêmio. Agora você pode pular no... No... Dos espinhos, né? É, em perigo isso. É coisa que eu não mato o chefe. Aí não tem perigo mais. Incrível isso. Ah, finalmente terminamos. Será que a próxima fase agora é do... É do skateinho. Do skateinho. Só pra mostrar então a fase do skateinho. Vamos mostrar a fase do skateinho aqui rapidão. Vou ser o vermelho agora. Eu vou de amarelo porque... Pra não ficar injusto com os colorados também. Olha só, olha só, pessoal. Só pra gente pegar o skateinho. Olha o naipe da voadeira da menina. Legal que eu dou soco tipo de ladinha. Sou balaqueiro. Olha só, olha só. E ela tá... Olha a balaqueira. Olha a balaqueira. Mas a rastreira dele é... Olha, ela faz um espacado. Ela acerta dos dois lados. Sim, ela... Como é que ela... Nossa. Sai daí, querendo. Mentira que matou com o Bob Sox. Olha só, viu? Só a gente falou que tinha toda fase. Tem que ter... Então todo joguinho tem que ter... Olha, o mesmo... Overboard que acompanha a gente. É quadrado atrás e retacular. Olha, troca de lane. Ele acompanha. É uma tecnologia incrível. Mas tu notou o seguinte. Notou o seguinte. Tem um Z de Lord Zed ali. Ah, Z de Zed. Ou Z de... Z... Zower Rangers. Kik Zah. Kik Zah. Meu... Ah! Ok. Galera, então esse foi o segundo gameplay do canal. Eu sei também o filme dos Power Rangers. Pra quem não tá sabendo, foi adiado até a estreia. Tá demorando. Não sei se vai sair coisa boa disso aí. Então o que que o meu amigo... Como é que é o nome disso aí mesmo? Aqui é o Maus Havar, ó. O Maus Havar. O Maus Havar. O Vazio. Esse chapéuzinho é o do Veigar. Veigar é o... Do Vega, do Street Fighter? Isso. A máscara e o cajado do Vazio. O Geek Veigar. É horrível. Então tá, galera. Se vocês gostaram, cliquem em curtir, compartilhem, ok? E não esqueçam de ver o outro gameplay também que a gente já tem da Sartarugas Ninjas. E olhem também as sketches que a gente tem aí, que a gente posta semanalmente, ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.